Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabrício Santos 2T, pra mais um vídeo. Galera, eu estou muito feliz de estar na minha terra, queria falar isso pra vocês. Vou falar aqui algumas verdades que talvez vocês não saibam, né? Mas eu vou falar agora aqui pra vocês, depois a gente dá sequência a outras coisas aí nos vídeos. Mas assim, eu agradeço aí os comentários que estamos recebendo aí nos vídeos. As visualizações estão aumentando aos pouquinhos, os likes. Então eu agradeço muito a vocês. Estou aqui na estrada de chão, certo galera? Então vai ter muito buraco. Até eles escoarem a terra pra eles poderem passar a máquina pra ficar bonzinho, vai demorar uns dias. E aí assim, o que é que eu vou dizer nesse vídeo? Estou muito grato porque assim ó, eu cheguei sem dinheiro. Vou dizer pra vocês, cheguei quebrado aqui. Eu gastei meu dinheiro do salário todo pra chegar aqui. E eu só entrei dentro da casa, só deu pra ajeitar ali a eletricidade da casa e o enganamento ali. Até a pintura foi a mulher que estava com o dinheiro guardado dela e a gente foi, comprou as tintas. Tintamos a casa aí. Mas assim galera, eu estou achando muito interessante a minha família e alguns amigos que eu tenho aqui que estão estendendo a mão pra gente. Da outra vez que eu vim pra cá, eu vim com dinheiro. Eu mesmo fui, aluguei casa, eu comprei as coisas de dentro de casa. Eu comecei a fazer pão, tudo com dinheiro meu. Então, da outra vez eu vim mais preparado financeiramente. Dessa vez, eu não vim. Não vim com dinheiro, não trouxe dinheiro. Porque foi uma decisão assim muito repentina, porque meu menino já doente. Aí eu já há muito tempo querendo vir sem poder. Já doente também. Aí eu decidi assim, em cima da hora vim. Foi até ruim. Eu e a esposa, a gente discutiu bastante. Ela sem querer vir. Por causa das condições, né? Sem estar preparado financeiramente. Eu disse, não. Ou eu vou, eu vou entrar em depressão de novo. E aí a gente foi se acertando e aí a gente veio. E aí, a preocupação dela é essa questão. E aí, o que é que a gente vai fazer? Né? E aí, essa preocupação dela gera uma preocupação pra mim, né? E aí, vamos fazer dinheiro em que? Porque assim, pra cortar cabelo... Eu comprei as coisas ali pra ir pagando por mês. Então... Não gerou renda ainda pra nós. Porque assim, o pessoal cortou o cabelo quando a gente chegou. Que teve uma festa aqui, que vocês viram aí nos vídeos anteriores, de Cavalgada. Eu não tava com as coisas pra cortar o cabelo, não cortei. Aí o que aconteceu? Não me gerou renda, nem tá gerando, né? Porque o pessoal tá tudo cabelo cortado. E aí... Cortei de dois amigos, aqui do povoado. E aí não gerou renda, não tá gerando renda. Ainda, né? Aí a mulher fica preocupada com isso. Ah, porque tem que buscar um emprego, tá e tal. Não é fácil buscar emprego, galera. Aqui. É um lugar pequeno e só tem nas cidades vizinhas. Que também o custo é grande pra poder ir e voltar. A gente vai ficar com micharia também pra passar o mês. Aí eu falei pra elas, rapaz. Não é melhor a gente... Se esforçar. Né? Ir atrás de quem pode ajudar a gente por aqui. Pra ver se eu desenvolvo alguma coisa, né? Aí... Teve um amigo aí nos comentários. Que... Parece que o nome dele é Hélio. Ele é de Pernambuco, né? E ele trabalha com padaria, né? Aí ele falou pra mim, rapaz. Aí nesse seu lugar que você tá... Seria bom pra você vender aqueles pão seu, né? Ele já deve ter acompanhado o canal aí há um tempo. Ele viu que eu já tive uma padaria, né? Esse rapaz é bom aqueles pão aí que você... Fazia. Pra esse lugar aí. Aqui já tem uma venda de pão, galera. Não vou mentir pra vocês. Só que... Tem gente que sai daqui e vai comprar pão em outro povoado. Em outro lugar. Porque parece que não gostou. Ê, Baneche! Parece que gosta de... Não gostou do pão da região. E esses pão meio grande, Que é o pão caseiro, Foi muito gravado aqui na... Na... Na região quando eu vendi. Passava vendendo ele por encomenda e vendia. O pessoal ainda pensando que eu vim trabalhar com padaria, né? Que já tava acostumado em ver o como padeiro. E aí vem agora eu cortar cabelo. Porque eu também tenho curso cabeleireiro de... De cabeleireiro, é. E barbeiro. E aí... E eu disse, rapaz, a ideia não é ruim. Não é ruim não. Só que aí eu não tenho forno, né? Aí... Eu não tenho forno. Aí tem uma batedeirinha ali de... De bater 2, 3 quilos de pão. De massa de pão. Não experimentei ela, como tá... Porque tá muito tempo parada. Tem que dar uma limpeza, tá e tal. Pra ver se consigo fazer um pão. Aí... Rapaz, eu vou comentar com minha avó. Aí até o inscrito falou, né? Esse rapaz. Olha, nós estamos aqui pra ajudar no que for. Eu pensei assim, rapaz. Você tem aquela vontade de incentivar a pessoa a ajudar a gente, né? Mas aí eu fiquei com vergonha. Só não vou pedir nada a ninguém, não. Ou... Eu só posso chegar na minha família. Aí... Cheguei pra minha avó, né? Vó, tá acontecendo assim, assim. Será que não é... Não seria bom eu... Fazer uns pãozinhos, tá e tal. Aí ela... Não, é bom. Agora só que vai o seguinte. Eu vou precisar de ajuda. Porque... Eu já comprei as máquinas de cortar cabelo no meu cartão. E eu não vou ter pra comprar um forninho. Vou precisar de ajuda. Né? Tem os ingredientes ainda que eu não sei de onde é que eu vou tirar o dinheiro. Aí ela diz... Meu filho... O forno eu lhe dou. Minha avó. O forno eu lhe dou. Você se vira com as coisas de... De fazer os ingredientes. E o forno eu lhe dou. Então, galera. Tô muito feliz. Ela já me deu dinheiro. Eu vou comprar o forno pelo Mercado Livre. Vou esperar. Graças a Deus. Que Deus abençoe ela. Cada vez mais. Dei muita saúde a ela. Muita vida. Que me ajudou a sair, né? Então... Eu tinha que ir atrás de minha família. Não que eu não aceite ajuda de fora. A gente aceita. Mas a gente tem que correr primeiro na nossa família, né? É a nossa obrigação. Pra não dizer... Ah, porque os outros... Tá pedindo coisa aos outros. Porque na internet é assim. Quando a gente mostra a nossa vida, a gente tá sujeito a tudo, né? E às vezes as pessoas... Acham que a gente usa a internet pra tá pedindo. Não. A gente tem vergonha. Não é assim não. Não é assim simples não. Entendeu? Mas aí é o seguinte. Quem quiser ajudar... Né? A gente pode se organizar. Aquele que tiver vontade no coração. Porque tem gente que tem vontade e quer ajudar. Que nem esse amigo que falou aí. Né? Que tá aí pra ajudar, tá e tal. Eu não... Eu não... Eu não... É... Nunca... Pedir nada. Né? No sentido... Ah... Estão precisando disso. Alguém me ajuda nisso. Não. Nunca... Nunca pedi não. E faz assim. Às vezes eu tenho até vergonha. Mas assim... Se alguém quiser ajudar... Se alguém quiser ajudar... Deixe nos comentários aí... O que você pode ajudar. Se você quiser do coração. Porque tem gente que quer e a gente sabe disso. Aí aquele que quiser se manifestar... Se manifesta... Se manifesta... Se manifesta... E a gente ajeita um jeito... De poder ajudar... De alguma forma ou de outra. Nem toda ajuda é com dinheiro, galera. Muita gente acha que a ajuda só é dinheiro. Não. Não é isso não. Entendeu? Hoje tem aí... Alguma coisa que a pessoa está precisando. Tem um mercado livre... Que é entrega na porta da pessoa. Então... É... Se alguém quiser se manifestar... Se manifesta. Agora... Não... Assim... Não leve a gente com má intenção. Que a gente não tem má intenção. Eu estou me virando. Estou correndo atrás. Né? E... E sempre vou correr atrás. Independente de ajuda ou não. Mas é aquela coisa. Tem gente que tem o prazer... De acompanhar a gente. E querer participar das bênçãos da gente. Né? Então assim... Não é pedindo não. Mas é só se a pessoa... Não. Eu... Eu quero. Porque tem muitos canais por aí... Que realmente tem pessoas que são inscritos. São membros do canal. E já paga por mês. Aquela coisa. Eu até ativei essa... Essa coisa aí no meu canal. Mas eu... Não sei o que eu vou oferecer. Assim... Ah... Tem uns que oferecem vídeo adiantado. Tal e tal. Já é tão difícil... Editar um vídeo pra lançar aqui. Imagine você... Tá editando vídeos a mais pra lançar adiantado no canal. Pode até eu me organizar pra isso aí. Mas minha preocupação agora é começar a gerar uma renda pra gente aqui poder... Poder sobreviver aqui. O mínimo do possível. Né? E... O forno, graças a Deus, já consegui. É com minha avó. Vou comprar pela internet. Vou mostrar. Vocês vão ver. É... Mais aquela pessoa que quiser de coração se manifestar. Se manifesta de alguma forma aí pelo canal. E a gente pode se organizar. Se a pessoa tiver uma loja, uma empresa, alguma coisa e quiser que a gente divulgue. A gente divulga também. Porque, assim, eu posto pra deixar lembrança, né? Da minha trajetória de vida, pros meus filhos, meus netos verem. Mas são coisas que também... Outras pessoas se inspiraram em mim. Muitas pessoas assim no Brasil, conheço e fora do Brasil... Que se inspiraram em alguns vídeos meus aqui do canal. E... São amigos. E se tornaram amigos da gente. Então, se você sente isso no coração. Se manifesta aí. É... E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixe seu... Seu like aí pra ajudar. Pra fortalecer, espalhar. Né? E... E aquela coisa. Vamos continuar, gente. Batalhando. Independente de qualquer coisa. Mas tamo aí. Ajuda que a maioria... Pode dar... Com certeza é deixar o like. Né? E assistir o nosso conteúdo. Comentar. Já tá ajudando muito. Porque, assim, eu percebi que até os vídeos... É... Já tá monetizando. Você tá vendo ali os centavos crescendo. A cada dia, entendeu? Pra chegar até pra... Pra mim poder... Um dia o YouTube aí gerar uma renda pra mim. Quem sabe até mensalmente, né? Então vai depender do que vocês assistirem aí. Do like, dos comentários, compartilhamento. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí. Desculpa se eu falei alguma coisa que... Vocês não gostou. Né? Porque, assim... Eu sou uma pessoa simples, galera. Bem simples mesmo. Os amigos que eu tenho... Me amam. E eu amo meus amigos. Minha família também. Agora tô impressionado. Porque... Eu tô vendo assim de perto, sabe? Não sei se é porque eu tô sem dinheiro. E tô vendo cada detalhe de ajuda que tô recebendo. Porque da outra vez, como eu não precisei... Né? Eu não fui atrás de ninguém. Não tava enxergando. Mas dessa vez eu tô bem mais humilde. Através da falta do dinheiro. Que tá me ensinando bastante coisas, né? A receber ajuda. Isso que era coisa que eu não queria. E agora eu tô recebendo. Então agradeço a Deus também por essa humildade que a gente vai recebendo aí. Vai aprendendo a ter. Né? Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.